E essa daqui é a Marcon Gel. Uma grande chance pra você que tá casando ou mobiliando a sua casa ou quem sabe dando uma ajeitada aí na sua casa do campo, na sua casa da praia. É uma grande chance de comprar eletrodomésticos de boa qualidade com preço muito baixo. Não é isso, José Augusto? Mas muito baixo mesmo. Nem se compara. Olha, a gente vai falar de uma qualidade espanhola que chama Fagora. Algumas pessoas já conhecem as geladeiras Fagora. Agora a gente tem um produto nota 10 pra apresentar que seria a lavadora de roupas, não é isso? É, a lavadora, ela lava 5 quilos. É toda automática, tem autoaquecimento. Autoaquecimento significa que a água vai entrar fria. A própria máquina vai aquecer e vai se incumbir de lavar a sua roupa a água quente que fica nota 10, tá? Ela tem capacidade de 5 quilos, né? 5 quilos, tem local pra maciante, alvejante. Olha que prática. Coloca o sabão, toda automática. Ela é nota 10. E Fagora é uma marca espanhola que tem uma credibilidade no mercado internacional muito grande. Então você que tá querendo aproveitar o bom preço, pode ter certeza que você vai gostar da qualidade e o produto tem garantia de um ano, tá? Essa máquina de lavar roupas, Fagora tá saindo quanto? 399 ou duas de 199,50. Ó, duas de 199,50 pra você realmente aproveitar. Agora a geladeira, se você tá querendo. Essa daqui é Bárbara, uma geladeira duplex. Você sabe a capacidade delas, José Augusto? É 420 litros. 420 litros, você vai pagar 420 reais ou duas parcelas de 210 reais. Você fala, Cláudio, o produto é novo? É. Pode ter sofrido uma pequena avaria, de repente a caixa rasgou, aí aconteceu um risquinho. Tá vendo aqui, ó, um amassadinho. Isso a mim não incomoda. Por esse preço, acho que vale a pena você aproveitar. E a lavadora de roupa, a mesma coisa. Ó, o detalhe que tem aqui. Gente, por tanta qualidade, por esse preço baixo, é melhor você vir voando, viu? De segunda a sexta, das 8h às 6h. Sábado, das 8h às 5h. Domingo, das 10h às 3h. Endereço é Rui Barbosa, 196 Bela Vista. Telefone daqui? É 285-3206. Marcongeu, aproveite.